Realmente o Sporting jogou muito bem, mereceu a vitória. Não foi preciso nenhuma grande penalidade para o Sporting jogar bem. O Sporting jogou muito, muito bem. E pelos vistos, os outros vão sendo denunciados e são apenas pequenas referências. E são todos ótimos e toda a gente que salta do banco é ótima. E todos os jogadores que são ótimos e tudo são pérmulas e tudo são maravilhas. E no Sporting é sempre sorte e é preciso sempre empurrões. É uma pena realmente que as pessoas não aproveitem esta época natalícia para passarem a ser honestas.